Olha, a Thaem da dupla com o Thiago vai se aprovar na justiça que pagou a festa de casamento com o marido. Explica aí que eu não entendi nada. Ah, deixa eu sair. E ó, faz tempo já o casamento, hein? É. Foi badalado o casamento da Thaem, Mariotto, com o empresário Fábio Elias. Gente, a Thaem é casada com o Fábio, não com o Thiago. Tá, vamos lá, de novo. Thiago é companheiro da dupla. Né? Eles casaram na Riviera Moura. Mas quem é o cantor? Adal, todo mundo confunde, gente. Tem gente que acha que Sandy Júnior é filho de Chitãzinho Chororó. É, não é? Eu falo, gente, não, não pode ser filho de Chitãzinho Chororó. É filho só de um. Não é? Eu sei o pessoal que fala os filhos de Chitãzinho Chororó. Você fala, não, gente, não é. É quase automático a gente falar essas bobagens. A gente tem que tomar um cuidado, gente, que vocês não sabem. É isso mesmo. A Thaem casou com o Fábio em 2015 na Riviera Maia, em Cancun. Essa menina é uma querida. Lida, maravilhosa. Vou dizer isso pra vocês. Um amorzinho de pessoa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é um doce de criatura, Thaem. Eu também acho. E o Thiago também, os dois são queridos. Aí o que aconteceu? Ela casou em 2015 e agora, agora não, já vive há algum tempo um drama na justiça. Ah, vó. Ela tem que provar que não tá devendo, gente. Não tá devendo nem a festa de casamento, nem a lua de mel que ela desfrutou com o marido em 2015. E que é inventar uma mentira dela, é isso? Vamos lá. Segundo a empresa, Trend Fairs Congress, adoro esses nomes assim, né? A Thaem e o Fábio, na época noivos, contrataram um pacote de viagem pra festa de casamento em lua de mel, no dia 21 de janeiro de 2015. O pacote tinha passagem aérea, translado, hospedagem, hotel, pra uma lista de convidados. E o custo total teria ficado em 353 mil reais na época. 2015, hein? Que dinheiro, hein? Ainda de acordo com a operadora de viagem, o casal teria deixado alguns cheques predatados no valor só de 80 mil. Vamos lá, você tem lá uma dívida de 350 mil, pagou 80 mil. E aí eles disseram que descontaram esses cheques, mas o restante não veio. A defesa da cantora sustenta que pagou. Fala assim, ó, a gente pagou, tem como provar que pagou. E eles estão brigando na justiça há algum tempo. A Ataem fala que ela tá sendo vítima de um golpe, na verdade, que estão tentando extorquir dinheiro. Ela não nega a existência do processo por uma dívida. Ela fala, olha, o processo existe. Mas que não é ela que tá devendo. Não tá devendo, porque eles contrataram uma outra empresa. Não é a empresa que tá cobrando, falou que trocou a empresa. E aí, o que acontece é isso, Zucca. Um fala que tá devendo, a Ataem diz que não tá devendo, diz que tem como provar que pagou. Ela chegou a sofrer uma derrota, mas depois virou o jogo na justiça. Isso ainda, eles foram condenados. Chegaram a ser condenados pra pagar 350 mil, mas o advogado reverteu. A condenação foi cancelada. E isso continua na justiça, assim, e vai longe ainda, tá? Porque a Ataem diz que é golpe, que estão tentando extorquir porque ela é famosa, estão usando o nome dela pra jogar a história na imprensa e cobrar. A empresa, pelo contrário, diz que eles não tem como provar que pagaram e tá, continua brigando. Mas assim, já pensou, já faz, olha só, 2015, faz tempo que foi esse casamento, hein? Eu acho que ela vai provar. Eu, assim, se ela pagou, ela consegue provar. Se ela pagou, ela consegue provar. É, lógico. Tem como provar, não é? Eu acho que vai provar. Vamos entender direitinho o que tá acontecendo. Agora pra mim ficou bem claro, que bom que aquele explicou direitinho. Então tem uma briga aí, pode ser que tenha uma troca de empresas ali, pode ser que alguém tenha, né? Alguma coisa tenha se perdido ali no meio. É porque a Ataem diz que a empresa não é essa, é outra empresa que trocou. Que apareceu uma outra empresa cobrando. Uma outra empresa cobrando. E aí, já viu, né? Aí... Vamos esperar pra ver. Vamos esperar pra ver. A justiça vai resolver. A justiça vai fazer a coisa certa, tenho certeza do soluto. Vai sim.